E no quase morro um belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado no vasco e um batom Um copo de cerveja, um palco de cerveja, um palco de cerveja No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheio de amor e de perfume perua No irmão exterior, o meu sapato pisando o sapato dela Você manda a cadeira aquela minha bela cela Eu estou pensando seriamente, eu estou pensando seriamente em mandar essas duas Essa aqui é a morango, ela quer ser o morango É, é o moranguinho Então, vamos descer o morango Sobe a manjoka Que crita o senhor Manjoka Desce o morango, sobe a uva Opa, tá bom? Um cheio de amor e de perfume pelo ar Ó Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira Eu prefiro o morango aí, viu? É melhor Vai o morango, vai o morango pra lá Vai o morango Até o catão gostou agora Catão, catão, você prefere o morango ou a uva aí perto de você? Ah, essa uva aí tá... Essa era uma banana Essa uva tá estragada Essa é uma banana Uva de panetone Toda sexta-feira eu vou pra balada No meio da mulherada vou me divertir Pode ser morena, loura ou mulata Sou mulherengo mesmo, não tô nem aí Morango Morango Olha o morango aí, gente Você queria ser que fruta? Eu queria ser o que? Uma uva Uma uva, e você? Eu queria ser uma uva também O que mais combinou das frutas aqui que falou foi o tartão Por quê? Quem falou que ia ser chupado, então já foi só um bagaço Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eia! Que fruta você queria ser? Manga 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 E o nome forró Azul no Forró Vivo, hein? Azul Quando ela chega na balada Ela não quer saber de nada Pega um copo de cerveja e bota em cima da mesa E quando toca pisadinha Periga, piga, doidinha E bota o copo na cabeça e desce do lado da mesa É o sulão brasileiro Eu quero ver você quebrando no pasto da pisadinha É o sulão brasileiro Eu quero ver você dançando no pasto da pisadinha É o sulão brasileiro Quando ela chega na balada Ela não quer saber de nada Pega um copo de cerveja e bota em cima da mesa E quando toca a pisadinha Me diga esse pé de alinha E bota o copo na cabeça e desce do lado da mesa Requebra morena, é bota a loirinha Quero ver você dançando no passo da pisadinha Requebra morena, é bota a loirinha Quero ver você dançando no passo da pisadinha Requebra morena, é bota a loirinha Quero ver você dançando no passo da pisadinha Requebra morena, é bota a loirinha Quero ver você dançando no passo da pisadinha Azulão, oferta popular Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha Requebra morena, rebola Lourinha, quero ver você dançando no pasto, tá pisadinha É popular! Chega de sofrer, eu amo você, vê se me entende O nosso amor não se acabou, fica comigo Amor, me escute, eu não mereço tanto castigo Amor, me escute, eu não mereço tanto castigo Ricardo Torres, sucesso Uau, ba! Mata o tio, mata Sem preconceito Sucesso Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Tem um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, Priscil, cê quer matar o tio, né? Ei, Priscil, cê quer matar o tio Ei, Priscil, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Só sucesso Sempre com sempre Então canta mais um, essa qual que é? Tá levando algum por trás Você, presta atenção, Costela Você, Pedrinho Você, Costela Você que já levou algum por trás Já levou algum por trás? Já? Já, eu tô vendo Se você tá sentado aí ao lado da sua mulher Pergunte se você já não levou algum por trás Algum dinheiro, rapaz Mister Diba Mister Diba Brasil Ei, você já levou algum por trás? Então presta atenção aí, hein? Não sou mais um vida dura Eu agora sou patrão Usa anúncio no jornal, rádio e televisão Preciso de um secretário que saiba administrar Quero ver em pouco tempo meu dinheiro triplicar Não sou mais um vida dura Eu agora sou patrão Usa anúncio no jornal, rádio e televisão Preciso de um secretário que saiba administrar Quero ver em pouco tempo meu dinheiro triplicar Quero um cara bem honesto, tem que ser um bom rapaz Brasileiro que não gosta de levar algum por trás Quero um cara bem honesto, tem que ser um bom rapaz Brasileiro que não gosta de levar algum por trás Que não aceita suborno e gosta de trabalhar O seu imposto de rendas faz questão de declarar Que não compra e nem vende muambas do Paraguai Nunca deu cheque sem fundo e sua mulher ele não traz